E nesse vídeo, a minha opinião, após 9 meses com o GT-R2 nova versão. Na descrição tem o link de review dele, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com cupons, promoções e smartwatches. Além aí do link da promoção do canal, você pode ganhar vários smartwatches, dá uma olhada. Vamos lá, a ideia desse vídeo é comentar pontos positivos, pontos negativos desse modelo, se vale a pena ou não. Então, basicamente é um modelo que no passado era um top de linha, custava mais de R$1.000, pelo menos o GT-R2. Depois veio essa nova versão, que na época custava uns R$800, R$900. Bem caro, porque você já tinha o GT-R2 no mercado há um bom tempo, custava pouquinha coisa a mais. Então, muita gente não se interessou. Passou o tempo e o preço dele caiu muito. Hoje o preço é muito atrativo, é abaixo dos R$500 e oferece muita coisa. Porque nessa faixa de preço você não encontra muitos modelos que entregam tudo o que ele entrega. O que ele entrega? Só um resuminho aqui. Você tem 3 GB de memória interna para músicas, faz chamadas, tem tela AMOLED com always on display, brilho automático, uma tela grande até. Você tem 5 ATM, GPS, Alexa, até 14 dias de bateria, acabamento todo em alumínio, até os botões são em alumínio, então é um produto realmente caprichado. Pelo preço, realmente entrega bastante. E é um produto realmente muito caprichado. Como é uma nova versão, então ele ganhou aqui uma pulseira nova, uma pulseira que vem do GT-R3. Então é um produto superior a ele. Tem esses desenhos externos, tem o logo Amesfit no passador, fecho de metal, a parte interna com gomos bem legais e confortáveis. Encaixes realmente muito bons, diria até perfeitos para a faixa de preço hoje. É um produto muito bem construído, com material de boa qualidade. Embaixo você tem uma textura de boa qualidade. O carregamento é magnético. Aqui é um ponto negativo, não para esse modelo, mas para a Amesfit em si. Já está na hora da marca colocar o carregamento por indução. É uma coisa que faz falta. A Huawei já tem. Então está na hora da Amesfit acordar para isso. Sensores ao centro, batimento, oxigênio, estresse, sono-rem, tudo automático. Uma precisão legal para a faixa de preço. É uma precisão muito boa. Claro, se a Smartwatch hoje custasse R$1.000, seria uma precisão realmente inferior à concorrência. Mas para a faixa de preço, é muito boa. Saia de som, saia de som, microfone para chamadas, para Alexa. Então é um produto realmente bem completo. E essa tela é muito top. Para o preço, é muito boa. Bom, com o GTR 2, nova versão opus, é quando você realmente entende por que ele é bem interessante para essa nova categoria que ele se encaixa. Ele está em uma categoria de intermediários premium, vamos dizer assim. Antigamente ele era um top de linha, não de mercado, mas ele era um top de linha da Amesfit. Enfim, então é um produto que veste muito bem. Eu considero esse um dos maiores pontos fortes dele. Ele encaixa muito bem no pulso. Uma ergonomia espetacular. Gosto bastante, passa a sensação de ser um smartwatch muito mais caro do que ele é. Como eu disse anteriormente, antigamente ele era. Isso é muito bom. Passa uma percepção realmente muito agradável. Traz uma pulseira extremamente bem trabalhada. Tanto externamente, você tem esses desenhos aqui, quando você passa a mão você sente que é uma pulseira boa. Tem os riscos aqui, o desenho bem legal, o material de boa qualidade. A parte interna traz aqueles gomos que deixam um conforto muito bom. Ajudam também, ajudam na ergonomia. E a textura embaixo do relógio também é extremamente confortável, agradável. É aquele relógio que ele não fica apertadíssimo no pulso, incomodando, mas ao mesmo tempo ele fica firme. Graças a essa pulseira com os gomos e a textura embaixo. Então, ele tem uma firmeza legal no pulso e acaba se tornando muito agradável, muito confortável. Como vocês estão vendo, ele não fica dançando no pulso, que é uma coisa que me incomoda. Eu gosto que o relógio fique firme, mas não ao ponto de apertar e incomodar. Então, muito bem projetado. Passador duplo que dá conta do recado tranquilamente. Você tem aqui a travinha, logo a Misfit, fecho de metal bem bonito. E, para completar, uma tela que ainda é bem atual. Uma tela que ainda entrega cores muito agradáveis, nitidez muito boa, resolução muito boa, contraste bem interessante. Ângulos mais complexos, você consegue ver a informação com tranquilidade. Tem Always On Display, que gosto bastante. E tem também o brilho automático, que acho bem importante. Não sou usuário, realmente, do brilho automático, mas eu sei que para muita gente é importante, por isso eu julgo ele importante. Para o meu uso, não se faz necessário. Eu gosto de personalizar manualmente. Eu venho aqui e personalizo manualmente. Mas, quando é um usuário, normalmente as pessoas preferem o brilho automático. O usuário de smartwatch comentando aqui comigo, sempre falam que preferem o brilho automático. Então, por isso eu julgo o importante. Então, é um produto realmente bem completo, bem eficiente. O sistema ainda é bastante atual, que é um ponto bastante forte. Ele fica devendo só a loja de apps, que nessa época não existia. Que seria a grande diferença entre esse sistema, essa versão do ZipOS, contra a versão nova, que traz uma loja bem completa de apps. Mas, se você tem aqui bastante recursos legais, bastante personalização, Alexa, memória interna para músicas, muita watch face, botão de baixo tem o atalho que você quiser. São 90 modos de atividade física com GPS 5 ATM. Aqui as demais funções, com monitoramento automático e tudo. Uma fluidez muito boa. Relógio realmente bem interessante em termos de sistema. Como deu para notar, realmente os pontos negativos são poucos e quando tem não é algo, nossa, que coisa horrível. São coisas que você consegue encarar numa boa. Realmente ele tem muito mais pontos positivos do que negativos. Beleza? Bom, para fechar, antes de fechar, na verdade, a questão da bateria de certificação 5 ATM, nada de à vontade. Ele tem uma ordem de atuação, bateria você tem até 14 dias. Claro, um uso mais básico, só notificações e monitoramento do batimento. Se for um uso intenso, coloca aí pela metade, até um pouco menos ali, uns 3, 4 dias, dependendo do uso. Moderado, coloca aí uns 5, 7, 8 dias. Então, realmente ele é muito bom em termos de bateria. Você não vai passar raiva. E, agora sim, para fechar, vale a pena ou não vale a pena? Ou, no meu caso, valeu a pena? Sim, valeu a pena. Modelo excelente. Que, pelo preço que ele custou hoje, realmente, você dificilmente vai encontrar algo superior. Eu posso até citar alguns modelos que você poderia comprar nessa parte de preço que eu recomendo. Mas, que, ao meu ver, não são superiores. Por exemplo, o GTS 4000, excelente. GTS 2000, nova versão, é mais barato. Apesar de ser inferior, ele tem essa vantagem, que é mais barato, tá? E tem, também, por exemplo, agora o GTS 2i, que eu trouxe para vocês. Está com preço muito bom também, porém, é inferior a esse modelo. Então, é um modelo que, hoje, nessa faixa de preço, é o que mais entrega. E tem um visual que agrada todo mundo, né? No meu caso aqui, eu tenho esse com essa pulseira mais clarinha, que eu gostei bastante. Mas, também, tem a opção com a pulseira mais escura e tal. Então, tem para todos os gostos, todos os estilos. Ele, realmente, é bem versátil. Então, é um modelo bem interessante. Hoje, entrega o melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Ok? Na descrição tem o link de review dele, link de compra. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.